E aí pessoal, boa tarde! Tudo bem com vocês? Então pessoal, o BR-116 aqui pertence a Sapucaia, Rio de Janeiro, próximo da divisa com Minas Gerais. Eu sempre passei por aqui, mas essa serra aqui, qual é o nome dela? Vou deixar pra vocês falarem que a gente acaba trocando experiência aqui e acaba conhecendo. A gente passa só no trecho, não sabe, eu sei que eu acabei de passar água quente, estou aqui sentindo Minas Gerais, tá bom? Passei água quente, passei Serra do Capim, água quente, tá? Mas pertence a Sapucaia, acabei de passar a placa ali, São José do Vale do Rio Preto e Sapucaia. Quilombre 32, 32 quilômetros lá da divisa com a Lei do Paraíba. Então, como é que é o nome dessa serra? Sei que antigamente essa serra aqui, antes de fazer com esse quebra-mola lá embaixo, quanto que dava acidente aqui, pessoal? Mas é muito acidente mesmo. Meu Deus, graças a Deus fizeram quebra-mola aqui, principalmente nessas curvas aqui. Então, única solução que arrumaram, né? Fazer quebra-mola que ninguém vai mais tombar caminhão aqui, né? É a mesma coisa, 356 lá, entre Muriá e Itaperuna, né? A curva lá dá muito acidente, foram lá, fizeram quebra-mola, pronto. Você segura aqui pra passar no quebra-mola, evita entrar correndo naquela curva lá embaixo lá. Beleza, pessoal? Então, pessoal, hoje é sexta-feira, dia 28 de 6 de 2024, agora 14 horas mais 42 minutinhos. Quem conhece aqui a região aqui, eu parei ali em Persegueiro, quilômetro 69, pra poder almoçar ali, no qual vocês viram no vídeo aí, de Porto. Acabei conhecendo, não, na verdade ele me conheceu, Padre Wilha, ali de Persegueiro. Abraço pro Padre Wilha aí, viu? Obrigadão aí, os amigos lá de Persegueiro, você vê muito bem ali no restaurante ali, tá? No restaurante do Ney, ok? Muito bom, é um prazer imenso aí, tá? Andando por aí, vira e mexe, eu tô com um amigo que segue, né? Procura tirar, bom, aproveita aqui no canal. Pessoal, quilômetro 31, que é BR-116, tá? Sentindo Minas Gerais, tá bom? Então, eu tô indo fazer esse vídeo, que tempo tá bonito aí, ó, pra fazer vídeo. E perguntar a vocês aí, quem conhece a região, sei que vocês conhecem melhor que eu, porque sou Terezópolis aí, é... Além de Paraíba, você que conhece aqui, comente aí, que serra é essa, né? Eu acho ela bonita, né? Porém, pra descer ela, tiver pesado, ela precisa do leve, né? Ela é bem perigosa se você vier não fazendo os... Os controles de redução de marcha, freio a motor, quem tiver com off-brake dentro do caminhão, porque ela é bem íngreme, né? Na descida, né? E eu só subi ela uma única vez, né? Descendo ou descendo direto, eu sempre encerro as minhas entregas no Rio de Janeiro e venho cá pra mirar aí, beleza? Aqui embaixo, aqui, né, tem um ponto de apoio aqui da Eco Rio Mina, né? Serviço de Entendimento, álcool, 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 quilômetro 30, ao usuário, né? Serviço de Entendimento ao usuário. Então, é um ponto aí que você pode parar, pedir informação, ir no banheiro, tomar aquela gelada, enfim, dar uma descansada. Então, comente aí, deixa pra mim, me orienta aí, que encerra essa daí, acho bastante bacana a emissão, né? Principalmente quando o tempo tá limpo, assim, como se tá hoje, ó. Ótimo, né? Aqui é da herança. O vinho cotovelo, as placas tão me informando que é curva acentuada, então dá uma segurada aí pra não passar direto nas curvas. Já vem que tá com o caminhão pesado aqui, ó. Tem o estampamento aqui, ó. O vestígio lá tá com o caminhão pesado, já vem sacrificando os freios lá em cima, quando chega aqui já tá sem freio, né? Ou seja, os tambores já tão quentes, não tem mais aderência, as lona no tambor e acaba não tendo aí a frenagem, né? Enfim, Cris, vem devagarzinho. Ou devagar também, chega. Então, pessoal, finalizou a semana, tá finalizando, né? Essa é a sexta-feira hoje, isso aqui foi uma semana aí de retorno de férias, né? Vocês viram aí os vídeos que eu tô voltando a trazer aqui no canal. Alguns trechos que tem tempo que eu não faço, apesar de eu ter feito já, vou tá trazendo novamente pra atualizar aí pra vocês. Beleza? Fala igual o meu amigo Everaldo, lá do quilômetro 32, 9, Iguaçu. Faz de novo. Vai que mudou alguma coisa? Eu não vou pá muitos trechos diferentes do que eu tenho aqui no canal. Os trechos que eu tenho aqui no canal é Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Monte e Minas Gerais, aqui na região da PS16, Valadares, Espírito Santo e tal. Então, poucas vezes eu saí da região do Sudeste aqui. Quando eu saí, eu não tinha canal ainda, né? Por causa do Curitiba. Enfim, tinha mais recente o canal. Eu não consegui trazer com tanta frequência os vídeos, né? Quando eu saí aqui do estado, sentido Curitiba e Santa Catarina, Goiânia, Brasília e Valadares. A gente ia muito. Beleza, pessoal? Pessoal, você que me acompanha aí, abraço pra vocês, viu? Obrigadão pela companhia. Não é um vídeo tão longo não, tá? Eu quero só saber a resposta de vocês que encerra aquela ali, tá? Se você que pertence a Sapucaia, tá? Ao invés de passar na placa mais um vestido de cabelo tombado ali, ó. Isso é perigoso, esse tombamento pra contramão, pessoal. É perigoso tombar em cima do outro carro que tiver vindo aí no sentido contra, né? Meu Deus, é incomplicado. Não arrisca não, arriscar não compensa, não compensa, né? Uma hora pode dar errado. Filando 27, em caso de acidente, hospital São Salvador, em Além, Paraíba. Logo depois da ponte da divisa de Estados. Beleza? E aí o próximo vídeo aí eu vou fazer lá da divisa. Então, o tempo que eu não passo lá, vou fazer da divisa pra gente bater aquele papinho como nós estamos batendo aquele papinho aqui agora, ok? Então, aqui continua descendo, ó. Tem um trecho aí que você tiver aí no sentido Rio de Janeiro, vai pegar bastante subida, né? Compensação depois da Serra lá dos Orgos lá, né? Teresóvica aí em cima, Guapimirinho aí embaixo, vai descer. Um trecho muito longo descendo, tá? Você que pergunta... A Serra de Teresóvica tem um vídeo aqui no canal, dado até recente, pra vocês observarem sobre a questão das perguntas que vocês fazem se a Serra de Teresóvica é duplicada, tá? Não é não, tá? Tem uns pontos de subida de, no caso, o Vírus, o sentido do Vírus Gerais, que são listas adicionais, ou seja, a terceira faixa que fala, mas não é duplicada. Duplicada é a Serra das Araras, a Serra de Petróvica é 100% duplicada. Falando em Serra das Araras, pessoal, estão mexendo, né? Vai fazer um novo traçado, graças a Deus, né? E vira e mexe aí, estão passando por... Fica atento aí, a CCRI, o ACP, os comandos dela lá, os 0% estão no site dela, pra poder informar quanto que vai ser os próximos anos aí, vai ficar aí bastante obstrução aí na Serra das Araras, devido àquela grande obra que tá sendo construída por lá o novo contrato, então tem que manter aí parte dos contratos aí em dia, ok? Beleza, pessoal? Oh, bom que vão por cá, onde eu vou, é, eu vou lá naquele lugarzinho sempre, é, lá em Miraí. Fechamos parceria lá, Aparecida Sabucaia, entra aqui, fechou parceria lá e uma vez por semana, possivelmente, tô indo lá, se eu falhar uma semana, tem que ir na outra. Beleza? Oh, amigo Ricardo, esposa Cida, é, lá em Santana de Cataguases, ele fica aí entre Cataguases e Miraí. Oh, Ricardo, braço pra você, meu irmão. Ah, ó, vou passar aí um trecho aí, é, vou passar aí depois das 5, agora 14 horas e 49 minutos, depois das 5, tô passando a entrada de Santana de Cataguases, é, estado das minerais. Beleza, pessoal? Então, o vídeo aqui vai ser curtinho, só pra isso mesmo, tá? Eu vou tentar fazer um vídeo mais, tô preparando pro vídeo aqui, fazendo a divisa aqui, conversando um pouquinho ali, e aí eu aproveitei, falei, não, vou aproveitar a oportunidade, vou perguntar aos amigos aí, que são entendedores do assunto aqui, que serra é aquela ali, tá? Ok? Rio São Francisco, não é, não é aquela, não passa lá na Bahia, não. É outro Rio São Francisco. Desce pra Minas Gerais, acho que nem aquele, não. Essa visão aqui é bacana, pessoal, eu gosto de passar por aqui, Vila Verde, muitos meses aqui, é, tava ali, a Moçã tá comentando sobre as, a, as residências que tem no alto aí da, é, dos morros ali, das pedras lá, assim, nem imagina que tem residência, tem sim residência, e é bem bom voar nessa região todinha, tanto a serra aqui, próxima a 116, serra de, é, dos ovos aqui, quanto a serra, é, de Petrópolis, né, bastante casa aí, aos altos aí, das colinas, né, bonita mesmo, e é assim, ar puro, né, é diferente, né, é diferente, você é acostumado sempre, porque é aquelas casas povoadas aí, no meio do bairro, enfim, centro de cidade, e uma casa, é, bem estruturada, no meio da vegetação, bonita mesmo. Aliás, aí tá um vídeo aí só pra perguntar a vocês mesmo, tá? Esse trecho aqui, ah, Elisa, eu queria ver mais trechos, ah, eu quero saber como que tá até Valadares, eu tenho três, é, é uma playlist aqui, eu vou deixar na descrição aqui, no Rio de Janeiro, até lá em Governo do Valadares, todos os trechos aqui da BR-116, onde eu parei um vídeo, comecei outro, no mesmo KM ali, pra não perder nada, pra vocês verem como é que tá, ah, as situações da BR-116, que é o hospital da Eco Rio Minas, tá, é, um ano e meio aí, já vai pra, já tá no quarto semestre, já abriu o quarto semestre, né, na Estudão do Valadares, e isso já abriu o quarto semestre, já, ou seja, vai pra dois anos, uma sessão aí da Eco Rio Minas, né, tá bom? Vai continuar pra Bahia, né, informações que eu tenho, é que em Tolfo, Telfotônio, Governo do Valadares, né, sentido Telfotônio na estrada não tá muito boa, né, ou seja, dá pra passar, mas com devido, é, muita atenção lá, devido aos buracos que tem, uma vez que a Eco do Minas vai ter lá, em Governo do Valadares, ok? Beleza? Tá bem, quilômetro 21, 21 quilômetros da divisa, tá bom, pessoal? Então, deixa os comentários, eu vou ficar aguardando os comentários de vocês, tá, encerra aquela ali, se localiza aí, eu quero saber, eu quero aprender com vocês também. Abraço, pessoal, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e fui!